Câmera de circuito interno de uma van registrou na última sexta-feira o momento que um homem assalta os passageiros. Segundo motoristas do transporte alternativo, ele é conhecido em cometer assaltos no trecho de Coraci BR-316 em Belém do Pará. Repare que ele está nervoso olhando para os lados, até chegar o momento que vai puxar a arma e anunciar o ação. Quem tiver qualquer informação deste homem, ligue para 181 ou 190 na polícia. Não precisa se identificar.